Agora o assunto é claro, é Copa do Mundo. Falta apenas um dia para o início da grande festa. E nós vamos ao vivo ao Rio de Janeiro falar com Thaísa Dias, que tem mais informações sobre a Copa das Copas. Thaísa Dias. Contagem regressiva para a Copa. Falta apenas um dia. Aqui no Rio de Janeiro, muitas empresas capacitaram os funcionários para atender melhor o turista. Além da experiência e conhecimento, a ideia é mostrar um alto padrão de serviço para quem visita a cidade. Gentileza e agilidade. Qualidades importantes de quem lida com o público. Mas não é só o talento do funcionário que garante um bom serviço. Cursos de capacitação ajudam garçons e gerentes a compreender melhor as necessidades dos consumidores. O dono deste restaurante no Rio de Janeiro sabe disso e inscreveu os funcionários em cursos de atendimento ao cliente e a pessoas com deficiência. É uma necessidade nossa de nós capacitarmos e melhorarmos em termos gerais de qualidade. E é claro que o grande evento potencializa, ele apressa esse movimento de profissionalização das pequenas empresas. Marcos trabalha há sete anos no restaurante e hoje é o gerente do estabelecimento. O que aprende nos cursos de capacitação, repassa aos demais funcionários. Melhorou muito a qualidade do nosso atendimento, a gente sentiu que teve um aumento na clientela, porque o cliente se identificou mais com o garçom, o garçom tratou melhor o cliente, entendeu? Já cheguei a cumprimento de todo mundo pelo nome. Desde 2010, mais de 6 mil empresas do Rio de Janeiro receberam capacitação oferecida pelo SEBRAE. E aqui na capital fluminense, os cursos foram direcionados às áreas de alimentação, comércio, serviços e moda. E as aulas foram sobre os mais diversos temas, desde marketing até eficiência energética. As empresas que através dessa matriz de competitividade melhoraram a sua liderança, melhoraram a questão da sua responsabilidade social, melhoraram a qualidade do seu produto, etc. Elas estão na prática agora, no período da Copa, experimentando todas essas ferramentas de gestão. Com os cursos de capacitação, ganham as empresas que melhoram a qualidade do serviço e os funcionários que complementam o currículo. Mas são os clientes os principais beneficiados. Se nota que se desesperam por atender ao turista da melhor maneira. Tudo, tudo espetacular. O atendimento aqui sempre é bom, aqui eu gosto muito.